1973, a cidade de São Paulo ganhava um serviço especial, como a missão nobre, controlar a raiva transmitida por animais no município. Para isso, foi criado o Centro de Controle de Zoonoses. Desde 1984, o CCZ promove a adoção dos animais, mas outros serviços essenciais para a saúde também são oferecidos aqui no centro. O local é responsável pelo controle de várias doenças que podem ser transmitidas pelos animais. Por isso, controla tanto os domésticos, como cães e gatos, e também a população de animais sinantrópicos, que são os morcegos, cobras, pombos, baratas, carrapatos, ratos, abelhas e mosquitos. Existem no CCZ dois laboratórios especializados. Um deles é o Labizu, que faz exames de diagnósticos humanos e de animais, para a verificação de doenças como a raiva, a dengue e a leptospirose. Nós somos referências para o município para algumas doenças. Então, para a parte humana, nós fazemos toda a dengue do município de São Paulo, leptospirose, toxocariase e leishmaniose. E sorologia para a raiva humana. Também realizamos alguns diagnósticos para vigilância na parte animal. Tem também o Laboratório de Identificação de Fauna Sinantrópica. A gente faz a identificação taxonômica das espécies que a gente recebe. Esse é o carro-chefe do laboratório. Esse trabalho vai atender, então, a diversas atividades de pesquisa e também atividades de vistoria, de vigilância. Os espécimes que chegam aqui são identificados e catalogados, de acordo com a espécie e região em que eles foram capturados. Isso ajuda a monitorar as colônias existentes na cidade e calcular eventuais riscos que eles podem trazer para a saúde pública. No CCZ, são feitos o treinamento, a capacitação e a reciclagem dos mais de 3.500 agentes de saúde do município. E se alguém pretende adotar um bichinho de estimação, é o lugar ideal. São 400 animais. Cada animal possui um espaço coberto e um quintal cimentado para simular o ambiente encontrado em suas futuras casas. E tem bichos de todo tipo. Pelagem longa, curta, filhotes, adultos e idosos. Muitos aguardam por um lar há quase 10 anos. Todos os animais que estão abrigados no CCZ foram resgatados. Quando chegam ao núcleo, passam por uma avaliação médica veterinária e recebem o tratamento necessário para que tenham saúde e possam se ressocializar. Os interessados em adotar passam por uma avaliação de perfil para que os agentes possam identificar o animal ideal em cada caso. Todos os animais são entregues vacinados, castrados, microchipados e tratados contra pulga, carrapato e verme. Até o bode Frederico espera por adoção. Quem quiser levar os equinos vai ter de provar que tem uma propriedade adequada e arcar com as despesas para o deslocamento do animal. E se você, por algum motivo, não pode ter um bichinho, mas não consegue viver longe deles, pode virar um voluntário. O próprio voluntário que define qual é a escala de trabalho, o tipo de atividade que pode ser desenvolvida, de uma série de atividades que são abertas para o voluntariado. Entre eles, promoção do bem-estar animal, atendimento a público no auxílio à adoção, banho e tosa. Todos os domingos, das nove da manhã à uma da tarde, acontece a Cão Minhada. Para participar, é só se inscrever no site do CCZ até a sexta-feira que antecede o domingo do passeio. O CCZ não presta atendimento veterinário. Apenas a vacinação contra a raiva é aplicada de graça, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde, e aos sábados, das nove da manhã às três da tarde. A população de baixa renda que tiver um animal doente, pode levá-lo a uma das unidades dos hospitais públicos veterinários, localizados nas zonas norte e leste da cidade. As unidades oferecem serviços de consultas, cirurgias, exames laboratoriais, medicação e internação.